Gente, a votação no Senado da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia deve ser adiada. Vamos conversar com a Marília Ribeiro que vai contar pra gente o porquê. O que aconteceu, Marília? Evandro, falta de acordo entre o Congresso Nacional e o governo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco que essa votação da desoneração da folha dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes deve ficar para a semana que vem. Nós separamos o trecho da fala do senador. Vamos ouvir agora. Perdão, Evandro. Então vamos lá. O presidente do Senado falou que por conta de algumas divergências que ainda precisa se alinhar com o governo. E qual é esse ponto de divergência? É porque o Planalto estuda aumentar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido só para bancos em um ponto percentual. O que resultaria em cerca de 17 bilhões de reais. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resiste a essa ideia. Mais cedo, o presidente do Senado se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá no Planalto. Ele disse que o encontro foi bom, mas que é necessário alinhar alguns pontos. E qual foi o tema deste encontro? Desoneração da Folha de Pagamento e a Dívida dos Estados. Segundo o Pacheco, esses dois pontos devem ficar para a semana que vem ou até mesmo para amanhã para ser discutido. A gente começou a questionar lá o presidente por conta do prazo, né? Porque a gente tem que lembrar que a partir do dia 18 de julho entra um recesso parlamentar. Mas ele disse que isso pode ser resolvido, que nós temos ainda quinta, sexta-feira e a próxima semana para poder resolver essa questão da desoneração da Folha. Importante falar aqui também, Evandro, que ontem, conversando com o senador que é líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, Ele disse que o governo cogita que o governo pode pedir ao Supremo Tribunal Federal um atraso daquele prazo que foi dado para que o governo e o Congresso entrassem em um acordo sobre a compensação da desoneração da Folha. Lembrando que em junho o Congresso Nacional devolveu uma medida provisória para o governo por conta daquela parte do PIS e COFIS, da compensação da Folha, que a gente chegou a comentar aqui vários dias. E aí o governo, isso para os parlamentares e para empresários não ficou bom. Isso acabou limitando. E o que acontece agora? O prazo desses 60 dias, ele se encerra agora no dia 10 de agosto e o governo cogita pedir esse atraso de um ou dois meses. Isso de acordo com Randolph Rodrigues. Evandro, qualquer novidade a gente volta, mas por enquanto a informação é a seguinte, que a desoneração da Folha está adiada a essa votação, não deve acontecer nesta quarta-feira. Excelente. Marília, muito obrigado. Se tiver novidade, conta para a gente aqui. Vamos trazer o trecho que a Marília mencionou do senador Rodrigo Pacheco. Vai lá. Nós estamos perguntando os três reuniões com ele e com a equipe em relação a isso. Mas de fato, há alguns pontos ali que o Ministério da Fazenda tem um ponto de vista, os estados têm um ponto de vista, nós temos também, nós vamos buscar a linha. Mas o CERN está mantido, a possibilidade de entrega de ativos, a redução da linha. Tem que saber disso. Vamos tentar até semana que vem definir a desoneração. Então tudo só semana que vem. É. Agora... Só essa... Nós vamos avaliar com o CERN, já que você vai agredir. E aí, Gustavo Segret, o negócio está com uma pedra, hein? Continua assim. Exatamente. O prazo vai vencer, eles vão botar na semana que vem. Na quarta-feira da semana que vem, vence o prazo. E aí? Estou pensando, ia ligar agora para os investidores, dizendo, e aí? Vai reanerar ou vai continuar? Não faço a mínima ideia, não sei. O que vai acontecer? Mas isso reflite. Eu lamento tanto que os congressistas, o governo mesmo, não entenda que isso vai contrário à ideia de trazer investimentos de fora. Vai atrapalhar os investimentos. E nas eleições, vai atrapalhar muito candidato que tem que explicar na campanha, porque o partido dele provocou a reaneração no município que ele quer pleitear ser candidato a alguma coisa. Você não concorda, Piper? Eu concordo com muito do que o senhor agradece. Eu tenho até um palpite. Eu acho que esse prazo vai ser esticado. É bem a tradição brasileira. Mas, independentemente disso... Mas teria que ser esticado pelo ministro da Corte? Sim, sim, sim. Eu não duvido que haja essa solução meio salomônica. É, vai ser, com certeza. Agora, veja, eu critiquei o ano passado o projeto, achava o projeto ruim, tinha essa questão da inconstitucionalidade que foi alertada por muitos especialistas no ano passado ainda. Mas eu também critiquei a forma como o governo conduziu. Porque, primeiro que o governo já cometeu uma barbeiragem política na saída. Porque quando o projeto foi aprovado, na semana seguinte, poucozinho, em dezembro, o ministro Haddad apareceu lá com uma medida provisória, que acabou sendo derrubada. Então, depois o projeto foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. O timing disso tudo foi muito ruim. Está todo mundo perdendo com isso. Inclusive, as empresas, é óbvio, que geram essa imprevisibilidade. Isso é o pior dos cenários. Pior do que um projeto ruim é essa imprevisibilidade. E é o que vai ficar por enquanto, Gani. Com certeza. Isso vai para a conta da insegurança jurídica. É difícil mensurar o efeito econômico da insegurança jurídica no país, mas a gente pode verificar em algum preço de ativo. Taxas de juros geralmente elevadas no Brasil, que o Piperno tanto critica, mas também tem a ver com insegurança jurídica. Por quê? Porque você tem aqui as regras não sendo cumpridas institucionalmente. As regras mudam o tempo inteiro. E incerteza vai para preço. Então, pode ir para dólar, pode ir para taxa de juros, pode diminuir o fluxo de investimentos. Agora, de qualquer forma, a solução que está na mesa é a reoneração escalonada, progressiva. E aí, o setor está refém disso, porque se ele não aceitar esta proposta do governo, vai ser a solução dada pelo Supremo, que daí é a reoneração imediata. Lembrando que já são 13 anos dessa desoneração. Não é um negócio que começou ontem, que ninguém teve tempo para se adequar. São 13 anos, porque benefício concedido é benefício incorporado. Essa é a regra do Brasil. Exatamente.